E aí, vinheta na tela e a gente já traz uma informação de momento, olha só, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que vai ao debate da TV Bandeirantes amanhã. A gente vai mostrar esse tweet aí que o candidato do Partido dos Trabalhadores, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, postou então pelo Twitter, o candidato postou uma imagem de um calendário, tá aí, olha só, no calendário ele marca ali o debate, marcando a data de amanhã e o horário de amanhã, ele escreveu, nos vemos na Bande amanhã às 21 horas, tá aí então o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmando a participação nesse debate da Bande, o primeiro debate agora nessas eleições, a gente acompanhou uma semana aí de sabatina na TV Globo e agora a gente vai acompanhar o primeiro encontro, o primeiro confronto ali em que todos os candidatos vão estar frente a frente, vão confrontar essas ideias, Lula então confirmando a participação nesse debate. Stephanie. É, Kenzo, eu daqui de São Paulo, você daí de Brasília e tem gente chegando do Rio de Janeiro também para nos ajudar a entender tudo o que importa na tarde desse sábado, Leandro Rezende, muito boa tarde para você. Sábado, boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui, sábado já quente, né, com notícia. É, Leandro, então vamos já começar com isso, né, com o que importa. Lula confirmou presença no debate, está aí o tweet, não deixa dúvidas no ar, mas Bolsonaro vinha dizendo, eu vou se Lula comparecer. Já temos a resposta de Bolsonaro ou ainda está em suspenso? Oficialmente o presidente da República ainda não confirmou, digo oficialmente nos seus perfis de rede social, pela agenda ali do presidente, pelo pessoal que faz assessoria de campanha do presidente Jair Bolsonaro, mas a julgar pela última fala dele, que foi ontem, né, ele concedeu uma entrevista, foi perguntado sobre o assunto e disse que vai. Então a gente pode esperar que de fato a gente vai ter um primeiro encontro aí de Lula e Bolsonaro num ambiente de debate, os dois que já estiveram juntos no mesmo espaço, na posse do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral há duas semanas. Agora vão para esse debate da Band, né, o presidente da República ainda não confirmou, mas vou trazer aqui exatamente o que ele disse ontem, quando concedeu uma entrevista, ele disse, eu devo estar no domingo, não estou batendo martelo, no momento achava que não devia ir, agora acho que devo ir. Disse o presidente Jair Bolsonaro que seria fuzilado, vão atirar em mim o tempo todo. O presidente da República falou isso quando concedeu uma entrevista ontem, deixou no ar ali que vai ao debate, então a gente pode esperar um confronto entre Lula e Bolsonaro e vários outros candidatos. O debate, ele é uma oportunidade, me parece, né, ao julgar pelas últimas eleições, para poder projetar, sobretudo, aqueles que têm um número menor de tensão de votos, por incrível que pareça. Porque o debate, é muito difícil que num debate, aquele eleitor que está com o Luiz Nácio Lula da Silva ou aquele que está com o Jair Bolsonaro decida mudar o seu voto depois do rendimento de um dos dois dentro do debate, a não ser que aconteça uma coisa muito fora da curva. Mas os debates são ambientes controlados em que quem acaba se aproveitando do espaço do debate para poder crescer, são aqueles candidatos que têm um número mais reduzido de intenções de votos. E aí já trago também a apuração do lado do terceiro colocado das pesquisas de intenção de voto, que é o Ciro Gomes. Eu conversei com gente da campanha do Ciro, que diz o seguinte, olha, o debate é um espaço fundamental para o Ciro Gomes, assim como a propaganda na televisão, no sentido de ser um caminho ali para o Ciro Gomes tentar crescer ali nas pesquisas de intenção de voto. Ele que já teve 10%, chegou perto de 10% ali do eleitorado, caiu para 9%, tem ali entre 6% e 8%, dependendo dos estudos de pesquisa. E o Ciro espera, por exemplo, confrontar o ex-presidente Lula sobre o tema de corrupção, pelo que eu consegui apurar num debate. Um debate, o primeiro está marcado, é o de amanhã à noite. É uma oportunidade também para se fazerem mais conhecidas candidaturas menores, menores no sentido de intenção de voto também. Fala aqui Simone Tebet, MDB, Soraya Tronic, do União Brasil e Luiz Felipe Dávila, do Partido Novo. São partidos que, somados ali, têm 1% no máximo de intenção de voto, mas, pelas regras, na TV aberta, eles precisam ser convidados e estarem presentes. Estarão por lá, vão ter oportunidade de, sobretudo, atirar em Lula e Bolsonaro para poder tentar crescer e mexer um pouco numa corrida eleitoral que está bastante consolidada por enquanto. Leandro, boa tarde para você agora, Leandro. E é importante a gente analisar cada um desses pontos de vista agora que o Leandro Rezende apontou para a gente sobre a expectativa para esse debate. É o primeiro debate na TV agora que a gente vai acompanhar. Então, qual a expectativa, Leandro, que a gente pode ter? Vai ser o primeiro encontro, de fato, que a gente vai conseguir ouvir todas essas vozes. Teve um encontro, sim, presencial ali, na posse do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. Estavam ali presentes Lula, estava presente ali o presidente Bolsonaro, eles estavam frente a frente, praticamente, ali. Mas agora a gente vai conseguir, o público, a população, de uma forma geral, vai conseguir ouvir cada um deles e o confronto dessas ideias também. O que a gente pode esperar para amanhã para a participação já confirmada agora, então, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Como é que deve se desenhar? É claro que depende muito também dessa confirmação ou não da participação do presidente Bolsonaro também. Renzo, é natural que numa campanha, num debate de uma campanha que tem um candidato à reeleição, o candidato à reeleição seja o alvo de todo mundo. E se tratando do governo do presidente Jair Bolsonaro, ele próprio, a frase que li dele há pouco, demonstra que ele sabe que vai ser o alvo preferencial, não só do ex-presidente Lula, que é o seu principal adversário, mas também dos outros que precisam tentar crescer numa corrida eleitoral que é muito diferente das outras. Vou trazer um dado aqui que eu acho que ajuda a gente a jogar um pouco de luz sobre esse assunto. Dois pesquisadores aqui da Unicamp, dois pesquisadores da Unicamp publicaram um artigo nesta semana, o Otávio Catelano e a Petra Pinheiro e Silva publicaram um artigo demonstrando que o número de indecisos para a eleição presidencial é o menor já registrado. Isso se soma a uma série de outros dados que também demonstram que o eleitor está muito consolidado com Lula ou com Bolsonaro. Então, se o candidato amanhã for buscando falar para o eleitor indeciso, ele vai estar olhando para um número reduzido de eleitores. Claro que é uma massa ainda de pessoas que ainda não decidiram em quem votar, mas é uma massa bastante reduzida. Por isso que o presidente Jair Bolsonaro precisa tentar tirar votos do ex-presidente Lula. Que votos são esses? Votos que foram de Jair Bolsonaro em 2018 e que, por alguma razão, passaram a ser de Luiz Inácio Lula da Silva em 2022. Esse é um eleitor que o presidente precisa buscar nesse debate. O ex-presidente Lula trabalha com a possibilidade de vencer no primeiro turno. As pesquisas eleitorais mostram agora que essa é uma possibilidade. De onde que ele pode tirar eleitores? Dos poucos de Simone Tevich, sobretudo dos eleitores de Ciro Gomes. O Ciro, por sua vez, ele tem uma estratégia diferente. Ele precisa tentar algum eleitor. Então, ele está já numa estratégia. Ontem ele postou uma informação no Twitter falando assim, me deem uma chance. Ele precisa buscar algum eleitor. E amanhã, no domingo, nesse debate, sendo confirmada todas as presenças, Lula já confirmou, Bolsonaro disse ontem que irá, apesar de saber que vai ser massacrado pelos outros candidatos, apesar disso, vai estar presente. Então, a gente vai ver esses três candidatos procurando agir dessa forma. Os candidatos que têm menos votos ali vão, primeiro, se apresentar para o eleitor amanhã nesse debate. Obrigado, Leandro.